Ai, ai, minha gente, eu tava completamente errado. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender o porquê. Afinal, quando a gente tá errado, a gente tem que reconhecer o erro. E aparentemente, a dona maçã, e isso não é clickbait que você vai acabar de ouvir da minha boca, está sim se preparando para lançar num futuro muito próximo iPhones com entrada USB-C abandonando DVs por completo, a entrada Lightning. É, minha gente, parece que nem a própria dona Apple vai conseguir ignorar aí o que o público quer, o que o consumidor quer, afinal, quem manda é o consumidor. E a Apple voltar atrás é sim um tanto quanto raro, afinal, a gente sabe muito bem que se ela tacar no mercado um celular sem tela pra gente montar é capaz da galera comprar. Mas enfim, vamos falar também sobre o Apple Watch Series 8, que está previsto para chegar agora no segundo semestre de 2022, com bastante novidade, design inovador e até mesmo algumas funcionalidades novas bem interessantes. Vamos falar também sobre os humores em torno ali do novo AirPods Pro, a segunda geração, e também a nova geração dos chips M2, que vai aposentar os chips M1 dos MacBooks que a gente já conhece. Então, se você está curioso, curioso para saber tudo isso que está rolando aí no universo da tecnologia, principalmente no mundo da maçã, fica ligadinho aí até o final, vai estar com você dando like, e vamos começar esse vídeo, afinal, a gente tem muita coisa legal para a gente trocar ideia. Se você acompanha o canal há algum tempinho, provavelmente você assistiu um vídeo onde eu trouxe um post no Twitch feito pelo John Prosser, que para quem não sabe, é uma analista de tecnologia e youtuber que traz bastante informação quente sobre o universo da Apple. E lá ele disse que era muito mais provável que a Apple retirasse por completo qualquer entrada de carregamento no iPhone e usasse os MagSafe do que trazer um iPhone com USB-C. E eu simplesmente concordei com ele, assim, em ponto e vírgula. Para mim, a Apple escutar os consumidores e trazer o USB-C para os iPhones, ou seja, dar o braço a torcer e dar esse gostinho aí para os consumidores provarem o seu poder, simplesmente não aconteceria. Mas, nós estávamos muito, mas muito errados. Porque, segundo informações do próprio Minting Cool, que ele tem aí quase 80% de assertividade em toda e qualquer informação que ele traz, porque ele é um dos analistas de tecnologia mais famosos do mundo especializados na Apple, ele disse que a Apple estaria se preparando para que em 2023 a linha de iPhones 15 viessem totalmente com entrada USB-C. E sim, dessa vez, é uma vitória aí da galera que realmente está pedindo por essa entrada para que também expanda, né, novas possibilidades de carregar o seu aparelho. Não contente só com essa informação que o Minting Cool trouxe para tacar ainda mais linha nessa fogueira, a Bloomberg, que é um dos maiores portais informativos americanos muito respeitados, trouxe uma matéria dirigida pelo Mark Gurman, que é outro analista bastante assertivo do universo Apple, dizendo que não só a Apple está se preparando para lançar esses aparelhos o ano que vem, como exatamente nesse momento esses modelos já estão sim em desenvolvimento e alguns até mesmo em teste, para logo logo, até um pouco à frente do meio desse ano, esses aparelhos já estarem finalizados, ou seja, o protótipo final já estar pronto para ser comercializado. É, minha gente, é o que tudo indica, não tem muito mais volta mesmo, e os USB-Cs vão sim se concretizar aí no universo iPhone. Mas eu quero saber o que você acha disso, comenta aqui embaixo, você acha que vai ser uma boa ou não, e por que seria bom para você ou não? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, vamos trocar aquela ideia. É muito doido parar para pensar que isso realmente pode se tornar uma realidade, a Apple vai abrir mão dessa porta exclusiva Lightning, porque representa muito dinheiro essa exclusividade para a Dona Maçã. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, no último ano fiscal, segundo alguns portais de finanças especializados nesse assunto, o iPhone representou para a Apple em torno de 71,628 bilhões em vendas, e é de longe o carro-chefe deles. Logo nessa lista, bem depois, vem os serviços que a Apple oferece, como o Apple Arcade, iCloud, Apple Music, TV Plus e tudo mais. E esses serviços representaram em vendas em torno de 19,516 bilhões de dólares, que já é muita grana, mas não chega nem próximo do que a Apple vende de iPhones. E é óbvio que seguindo essa lista também tem os acessórios, que representam em torno de 5,419 bilhões de dólares. E boa parte disso para os iPhones, muito por causa da porta Lightning. É muita grana para colocar em jogo, o que faz, enfim, eu ficar com o pé atrás e realmente pensar que é muito provável que a Apple possa sim trazer o USB-C, mas travar as possibilidades que essa porta pode trazer. Mas claro, isso só o tempo vai responder e o resto é história e, claro, conteúdo também aqui para a internet para vocês. Inclusive, se você ainda não segue o canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada que vai vir daqui para frente, ok? É rápido, é fácil, não custa nada, está aqui embaixo. Apple Watch Series 8 ou Series 8, como você preferir, sim. Temos rumores, temos informações e até mesmo possível data de lançamento. Bom, segundo alguns rumores que estão rolando aí nos portais de tecnologia, esse ano a gente vai ver o Apple Watch Series 8 chegando, como aconteceu o ano passado, depois do meio do ano, mais precisamente na segunda semana de setembro. Sim, é muito provável que a gente veja ali um evento, basicamente para trazer essa novidade para o mercado. Segundo informações também, o Apple Watch Series 8 desse ano vai vir sim com um design diferenciado. Não se sabe ao certo ainda como, mas tudo aponta para que ele siga ali basicamente o layout do que a Apple vem adotando com seus produtos. Como é o caso dos MacBooks, como é o caso dos iPads e até mesmo os iPhones desde o 12, que são as bordas mais achatadas e arredondadas. O que, na minha opinião, ficaria bastante bonito, bem interessante. Outra informação muito quente sobre o Series 8 é que é muito provável que esse ano ele venha em três modelos diferentes, três tamanhos diferentes. 40mm, 44mm e 46mm. Extrapolando os 45mm apresentados no Series 7, trazendo uma nova opção para o mercado, com uma tela com maior espaçamento e também maior aproveitamento. Então, se um Apple Watch grande é uma prioridade para você, talvez esperar o Apple Watch Series 8 vai ser ali uma ótima pedida. Então, se você gosta, não custa esperar, né? Afinal, está tão pertinho. Falando agora sobre as funcionalidades desse novo Apple Watch, é muito provável que esse ano a Apple traga um sensor de batida. No ano passado, ela trouxe o sensor de queda, que quando você cai com o teu Apple Watch SE ou Series 7 e você não responde, ou você não tem nenhuma reação durante um minuto, ele automaticamente liga para o SOS de emergência e manda ali um sinal para os seus contatos de emergência, o que é bastante interessante. E esse ano vai ser implementado o sensor de batida, onde caso você se envolva em um acidente de carro ou atropelamento, onde você não corresponda para mais de um minuto, automaticamente ele vai fazer o mesmo. Enviar ali uma informação para os seus contatos de emergência e também ligar ali para o SOS, dando as suas coordenadas, o que é simplesmente incrível. E outra funcionalidade bem legal e interessante que talvez chegue nessa nova geração é um sensor onde vai analisar o seu nível de glicose no sangue, que é extremamente importante para uma grande parcela da população, não é mesmo? E para finalizar, falando sobre design, é muito provável que a Apple abandone os botões físicos do Apple Watch, dando espaço para botões sensíveis ao toque. Não se sabe ao certo ainda 100% como eles chegarão no mercado, qual será o formato deles e também se a Digital Crown vai permanecer ou não. Bom, mais uma vez, a gente só vai ter a resposta mais ou menos lá por setembro. Então, é questão de aguardar mesmo. Comenta aqui embaixo se você curtiu esse possível novo Apple Watch e se você pretende comprar ou não. Coloca aqui nos comentários. Falando brevemente agora sobre a nova geração dos AirPods Pro, a segunda geração que realmente está sendo bastante aguardada por uma grande parcela de usuários Apple, que gostam bastante desse produto. Segundo informações de alguns portais, a Apple já está com essa nova geração pronta, finalizada e preparada para ser anunciada e comercializada no mercado, o que é bastante interessante. Não se sabe muito sobre as novas especificações desse produto, não sabe exatamente quais serão as grandes novidades que ele vai trazer. Porém, segundo essas informações, o design esse ano vai mudar e é muito provável que ele deixe de lado a haste, como a gente já conhece dos AirPods, tanto do Pro e dos normais, e traga um novo formato mais arredondado para que tenha melhor encaixe na orelha. Mais ou menos como é hoje os fones da Google. Mas e aí? Comenta aqui embaixo. Você curtiu esse novo formato? Se realmente eles chegarem no mercado sendo um pouco mais arredondados e não exatamente como a gente já conhece hoje? Está aqui nos comentários que eu quero saber. E para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre a nova geração dos chips M1, possivelmente sendo chamados de chip M2. Sim, o M1 está com seus dias contados, pronto para se aposentar e dar espaço para essa nova geração, segundo o Mark Goomer, mais uma vez em uma matéria na Bloomberg. Segundo o que ele disse, esses chips já estão finalizados, o desenvolvimento deles já foram feitos e eles já estão sendo testados em alguns MacBooks e Macs mais específicos. Como é o caso do MacBook Air, do Mac Mini, o MacBook Pro de entrada de 13 polegadas e também a nova geração de MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas. E para finalizar, o Mac Pro que foi recentemente apresentado pela Apple. Ou seja, ele já está sendo testado na linha completa. E logo, logo é muito provável que a gente veja esses lançamentos acontecendo. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo completo falando como está sendo o meu um ano utilizando o MacBook Air M1. Se eu realmente recomendo ou não e se vale a pena esperar pelo M2. Taquem aqui nos comentários que eu quero saber. Mas e você? Você usa o chip M1? Você queria um MacBook? Não queria? Enfim, vamos conversar. E o vídeo foi isso mesmo. E eu espero real que vocês tenham curtido saber de todas essas informações que estão rolando aí durante a semana no universo da maçã. Afinal, é muita coisa, mas a gente está aqui para trazer a informação para você. E se você gostou muito, não sai daqui sem deixar do like, sem compartilhar com seus amigos, sem se inscrever no canal, se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!